Em destaque na primeira página, Costa com maioria absoluta, Partido Socialista com vitória esmagadora nas eleições legislativas em Portugal. Jacinto Rodou testa positivo à Covid-19. Advogado luso-canadiano renova a empresa e põe em foco nos sindicatos. No desporto canadiano, seleção do Canadá mais perto da qualificação para o Mundial de Futebol 2022. No desporto em Portugal, Leão conquista Taça da Liga e agrava a crise do rival Benfica. Da página 20 à página 25, o Partido Socialista com vitória esmagadora por maioria absoluta nas eleições legislativas 2022 em Portugal. António Costa é o grande vencedor e antigos parceiros da geringonça foram arrasados. Veja os resultados nacionais e por conselho que refletem uma nova composição no Parlamento português. Na página 3, Jacinto Rodou testa positivo à Covid-19. Primeiro-ministro canadiano diz que se sente bem e apelou à vacinação dos canadianos. Nas páginas 18 e 19, advogado luso-canadiano renova a empresa e põe em foco nos sindicatos. José Bento Rodrigues, em entrevista ao Correio da Manhã em Canadá, fala sobre o novo projeto Unified LLP, que diz ser inédito em Toronto. Na página 7, no desporto canadiano, seleção canadiana de futebol mais perto da qualificação para o Mundial 2022 no Qatar. Vitória sobre os Estados Unidos permite aos canadianos sonhar com a presença no Campeonato do Mundo. Nas páginas 26 e 27, no desporto em Portugal, reviravolta consagra a Amorim. Sporting vence a Taça da Liga com Ruben Amorim em fazer o tri nesta prova. Leões venceram o Benfica na final por 2-1 em Leiria, que agravaram assim a crise do rival da segunda circular. Na página 28, o Futebol Clube do Porto vence o Marítimo no Dragão a contar para a Liga. Jogo marcado por ambiente mais tenso na ressaca da venda de Luís Dias ao Liverpool. Correio da Manhã em Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.